Vamos lá então professor, Aragana, essa aí a música é muito bonita Eu se enganjou de palha, joguei com meu laço no fundo do poço Prometi a São Pedro não jogar a sorte do jogo do osso Me desfiz do novilho, vendi o tortilho ainda meio bagual Pra buscar a mureta que tinha de ir embora da capital Cigarro de palha, joguei com meu laço no fundo do poço Prometi a São Pedro não jogar a sorte do jogo do osso Me desfiz do novilho, vendi o tortilho ainda meio bagual Pra buscar a mureta que tinha de ir embora da capital Ah, murena, mureni, murena, maragã Volta comigo, murena, deixa essa vida seguir Ah, murena, mureni, murena, maragã Volta comigo, murena, deixa essa vida seguir Me dizia o compadre, a felicidade é que nem passarinho Ah, murena, 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 maragã Da saudade que entrou no meu peito e me enviador Vou mostrar a mureta que tinha de ir embora da capital Ah, murena, mureni, murena, maragã Volta comigo, murena, deixa essa vida seguir Ah, murena, 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 maragã Volta comigo, murena, deixa essa vida seguir Então vem, aragana pra vocês Tchau 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 Tchau